Boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Rus, candidato a vereador de Manaus, número 17 mil, iniciando mais uma das nossas lives, hoje dia 3 de novembro, por volta de 15 horas em Manaus, nossa live de número 90 no ano de 2020. Passei alguns dias afastado do trabalho aqui das lives que eu venho fazendo, a última que eu fiz foi no dia da quinta-feira, dia 29 de outubro, e tive alguns problemas esse final de semana, problemas particulares, um acidente que eu sofri. Vou contar um pouquinho para vocês essa história e falar também um pouquinho da nossa campanha, como é que ela está e as perspectivas agora para as eleições do dia 15 de novembro. Primeiro turno das eleições municipais. Eu sei que o horário hoje não está muito favorável, né? Agora por volta de 15 horas, tem muita gente no trabalho, mas a nossa live fica sempre publicada, armazenada nas nossas redes sociais e podem ser vistas também em outros horários. O importante, o mais importante que eu vejo é ter a oportunidade de conversar. À noite eu tenho alguns compromissos também, então eu não vou ter condições de fazer live à noite e aqui no comitê esse horário está bacana para falar aqui por volta de 20 minutos, meia hora no máximo, conversar um pouco com vocês que estejam acompanhando nosso trabalho, nossa live, falando aqui pelo Instagram, pela página do Facebook, pelo perfil do Facebook número 2 e pelo perfil número 4. Aproximadamente 30, 40 mil pessoas em condições de assistir a gente nessa live de agora. Começar falando aqui da pauta da live, do título que eu coloquei, que foi em relação ao acidente que eu sofri na quinta-feira passada à noite e a recuperação. Ainda não estou 100%, ainda estou com algumas sequelas, recuperando de algumas pequenas sequelas, mas de maneira geral o pior já passou, o susto que foi o pior. O que aconteceu? Como vocês sabem aí, me acompanham, sabem que eu gosto de futebol, fui atleta, fui jogador de futebol, joguei nos times do exército, das academias, das escolas militares por onde eu passei e continuo jogando o meu futebol de maneira esportiva, preparo físico e recentemente eu iniciei, participei, estou participando de um torneio de futebol de Society na Associação dos Oficiais da Polícia Militar, um time do nosso aqui do exército, só de oficiais e já estávamos na semana passada fazendo o nosso terceiro jogo, até publiquei um vídeo de eu fazendo um gol, né, da foto do nosso time, o meu irmão joga também nesse time, só que na semana passada ele não pôde ir e os jogos são uma vez por semana, ou na terça ou na quinta-feira à noite, nós jogamos três jogos na quinta-feira à noite e semana passada foi na quinta-feira à noite. Como é um torneio, né, como é um campeonato, o pessoal de maneira geral tende a se dedicar mais ao jogo, né, inclusive eu, entrar mais em bola dividida, brigar mais pela bola, pelo lance. Nós já estávamos no final do jogo, faltava em torno de 10 minutos para acabar o jogo, já estávamos no segundo tempo ganhando o jogo de 2x1, inclusive fui eu que fiz os dois gols no time e nessa empolgação de final de jogo, de ter feito o gol, eu entrei numa jogada com um pouco mais de força no sentido de correr, de marcar, de chegar junto da marcação do outro jogador de outro time e acabei trombando com um jogador do meu próprio time, trombando de frente, num choque frontal. Eu não vi ele vindo na minha direção, eu estava olhando para a bola, olhando para o outro jogador do outro time que eu estava acompanhando na corrida, na marcação e o jogador do meu time veio também de encontro e na hora ali foi muito rápido e eu trombei, bati com o rosto, né, com a região do nariz, no ombro do jogador do meu próprio time e foi uma trombada muito forte porque estávamos em velocidade, né, eu já tenho um certo porte físico, o colega do meu time também era o zagueiro, também tinha o major da minha turma, né, o major Jonatas, também tem o porte físico avantajado, né, instrutor do SIGS, né, oficial de carreira e na hora da trombada, do choque que eu bati com o rosto, né, com o nariz no ombro do meu colega, eu caí no chão, lógico, uma batida, uma trombada muito forte e de imediato senti, né, percebi que tinha perdido os movimentos do pescoço para baixo, não estava sentindo o resto do meu corpo, mexendo a mão, mexendo o pé e é uma sensação muito ruim, não queira isso para os meus piores inimigos, né, lógico, maneira de falar e uma sensação muito ruim você saber que você teve um choque, bateu, quer dizer, você, né, trombou, né, possivelmente machucou e você não está com os movimentos do pescoço para baixo e aí a gente, todo mundo conhece, né, ouve falar a história de acidente, moto, carro, queda de escada, de árvore, de alguém que perde os movimentos, né, e inclusive eu tenho conhecido um amigo que, o major da polícia que recentemente teve um acidente também, levou um tiro na região da, da, do pescoço que perdeu também os movimentos, parte dos movimentos e a primeira coisa que passa na cabeça é isso, né, é um caramba e agora me, aquela coisa, né, deu ruim, né, deu ruim e aquele aquele susto, aquele pessoal, felizmente tinha uma ambulância lá no campo, né, o pessoal do bombeiro estava lá, o que é um torneio, né, do torneio de militares, né, de policiais, de bombeiros, tem um time dos bombeiros também e pedi para ligar para o meu irmão, meus pais estão aqui em Manaus, para piorar o susto, né, porque tudo isso foi um susto, o casamento do meu irmão foi nesse sábado, isso foi na quinta-feira à noite e eu passei a semana toda recebendo parentes, tanto na minha casa como hóspedes, na casa dos meus pais, do meu irmão, parentes que vieram para o casamento do meu irmão, que ocorreu no sábado e nessa quinta-feira à noite estava tendo um jantar lá no prédio onde o meu irmão mora, eu ia sair do futebol, já ia direto lá para o jantar, encontrar com amigos e parentes, até que tinha parentes que tinham chegado naquele dia que eu não tinha nem visto ainda, na quinta-feira, e aí foi todo esse susto, né, a ambulância me levou para o hospital, ligaram para o meu irmão, para o meu pai e foi um momento de muita apreensão, porque na ambulância eu estava imobilizado, né, pescoço aqui, aquela foto que rolou nas redes sociais com a proteção de pescoço, olhando para o teto, olhando para o alto e você começa na sua cabeça a girar, pensar um monte de coisa, né, pensando até no pior, né, felizmente. Então passou-se umas meia hora, uns 30 minutos e que aí sim eu fui começando a sentir uma dormência no pé de novo, recuperando de leve o movimento nas mãos, nos pés e fui para o hospital do exército, fiz uma tomografia computadorizada da região da cervical e do nariz também, da face, já suspeitava que tinha quebrado o nariz, que estava com sangramento e com muita dor no nariz. Então a tomografia apontou uma fratura no nariz, uma fratura interna, não sendo uma fratura grave, tanto que eu estou com o nariz até ainda bem inteiro, não chegou a ficar roxo, vermelho, encheu um pouquinho, mas de quinta-feira para hoje já está bem, ainda está muito dolorido, dolorido ainda está muito. Só que a maior preocupação era no pescoço e o médico quando chamou meus pais ali, meu pai falou, olha, tem alguma, deu alguma coisa aqui na vértebra, na C6, acho que é vértebra, é vértebra que chama, na C6 que ele falou, não sei, é o termo médico, deve ser a sexta vértebra do pescoço. E eles estavam conversando entre eles lá, os médicos que estavam na hora do plantão, né, e eu fui recuperando aos poucos, né, demorou, foi coisa de umas duas horas até conseguir recuperar, até pelo menos conseguir levantar, sair da, levantar da maca e aí eles chegaram à conclusão que não, que não fraturou a vértebra do meu pescoço e que somente já tinha uma certa calcificação e realmente há uns 10, 11 anos atrás eu sofri um outro acidente jogando futebol, não foi tão grave quanto esse, que eu também levei uma pancada forte no pescoço, que eu morava em Belém nessa época e e fiquei, né, em observação no hospital lá, foi quando eu fiz um vídeo, né, mandei para os amigos, que muita gente já estava mandando mensagem, peguei meu celular para responder as mensagens, publiquei na rede social aquele vídeo explicando o que aconteceu, que o nariz estava ruim, mas que a princípio não tinha sido constatada a fratura no pescoço, pior ainda se fosse uma fratura na medula, né, que aí é onde a hora que a pessoa realmente perde os movimentos. Como eu fui sentindo o movimento, recuperando a parte da medula, não estava mais me preocupando tanto, me preocupava, mas era a parte da do pescoço mesmo, né, da vértebra, que poderia também causar transtornos, né, às vezes tem que fazer cirurgia, às vezes afetar a medula, sequela, sequelas e coisas do gênero. E então foi a hora que eu fui me recuperando e por volta de duas horas da manhã eu recebi autos e voltei para casa para observação. Então eu estou desde sexta-feira em observação, recuperando, ainda com os braços e com os pés meio dormentes, meio um pouco tonto ainda, sem muitas forças ainda nas mãos, nos pés, nas pernas, um pouco de instabilidade, tremendo um pouquinho assim, às vezes até para mexer no celular. Estou recuperando, né, o susto foi muito grande, é, lógico, eu vou ficar um tempo sem jogar futebol, sem praticar atividade física, tanto por causa do susto, quanto por causa para prever, né, precaver, né. Então o susto foi muito grande, então eu recebi muitas mensagens nas redes sociais de apoio, agradecimento, respondi maior parte delas, são muitas mensagens, não dá para responder todas, algumas eu ainda estou respondendo, mas eu procuro pelo menos curtir ali, que eu via mensagem da pessoa, mensagens, ligações, e a campanha continua, né, continua, continua, é, eu estou no comitê, voltei hoje para o comitê, passei esse feriadão em casa, é, recuperando, descansando, fui para alguns eventos familiares, como eu falei para vocês, tive o casamento do meu irmão no sábado, a tarde e a noite, não fiquei até o final da festa, porque realmente já estava meio cansado, e no domingo tive um passeio de barco e família também, com os familiares, meus primos, tios que estavam aqui na cidade, onde deu para dar uma, também uma descansada, né, uma relaxada. Ontem passei o dia em casa, é, também não, não, não tive nenhum evento de campanha, nenhuma agenda, e hoje eu estou tentando retomar aqui as atividades de campanha, né, já tive algumas reuniões, alguns, algumas, algumas conversas aqui com o pessoal da nossa equipe, temos uma equipe na rua, panfletando, adesivando, entregando material, né, eu pretendo voltar para algumas atividades de rua ainda essa semana, até porque nós já estamos na reta final da campanha, como todo mundo sabe, né, hoje é dia 3, 3 para 15, faltam 12 dias, se for tirar o dia 15, que na verdade é, na verdade é 11 dias, né, porque dia 15 já não dá nem para contar, já é o, já é o dia D, né, pode se chamar assim, dia 15, por volta de 7 horas da manhã, começa a votação, então já estamos na reta final, somente um final de semana agora, e mais esses 22 dias, então apesar desse contratempo que eu tive, a gente mantém as atividades de campanha, sabe das perspectivas, vem acompanhando as redes sociais, trabalho de rua, professor, outros candidatos, propaganda política, propaganda televisão, e contamos com o apoio, né, com a confiança, com o voto de vocês que me acompanham, sabem das nossas propostas, do nosso trabalho, desde 2018, da formação, do nosso currículo, confiam no nosso trabalho, saibam que apesar desse pequeno susto, o trabalho continua, as perspectivas continuam, vou aqui, vou ler alguns comentários agora, que Yolanda Santos está com a gente, boa tarde, Major, que bom que você está bem, pronto para a vitória, eu não estou 100% ainda, mas da onde estávamos, do susto que foi, até mesmo da gravidade do acidente, por, felizmente, podia ter sido pior, Luciano Oliveira, boa tarde, Major, estamos juntos nessa caminhada, boa tarde, meu amigo, muito obrigado, estamos juntos, Rafael Moreno, mandou uma mensagem aqui também, um alô, no Instagram, por favor, compartilhem, curtem, comentem, divulguem nosso trabalho, nessa reta final, tem muita gente que não tem candidato ainda, vereador, nosso número, né, 17 mil, as minhas redes sociais, tem muito material, lives, fotos, propostas, tem tanta coisa assim, tem meus contatos, meu telefone, meu Instagram, meu Facebook, tem tudo, olha, e a gente está disponível para apresentar, né, apresentar nosso trabalho, Benedita Bente, boa tarde, Major, graças a senhores, está bem, estou melhorando, muito obrigado, minha amiga. Então, basicamente, é isso, né, o objetivo é reforçar, né, a nossa campanha nessa reta final, esse último final de semana, teremos algumas atividades, algumas agendas, de rua, de panfletagem, adesivar, e que no dia 15, a gente possa chegar nas melhores condições possíveis, sabemos a quantidade grande de candidatos, da concorrência, candidatos muito bons, preparados, o voto da direita, que tem bons candidatos também, mas, com certeza, a gente mantendo essa, essa pegada, eu acho que dá para chegar em boas condições no dia 15, né, mas, para isso, a gente depende de vocês, depende do apoio de vocês, depende do voto de vocês, não adianta nada a gente falar, falar, falar e cada pessoa que quer realmente ajudar, contribuir, não fizer a sua parte, não tentar trazer mais votos, votos, não é suficiente somente a gente raciocinar com o nosso voto, a política é assim, a gente precisa de uma quantidade tal de votos que não é somente o nosso voto, a gente precisa de votos dos amigos, dos parentes, das pessoas conhecidas, pessoas que têm o mesmo alinhamento, o mesmo pensamento, aí sim, aquela candidatura, aquele candidato, ele se torna competitivo. Com essa maior abrangência, maior capacidade de atingir novas pessoas, pessoas que não conhecem o nosso trabalho, nossa campanha, aí sim aquela campanha se torna competitiva. Eu sei que tem gente que me acompanha aqui, que está me assistindo, mandando mensagem, que já acompanha a gente há algum tempo, acho muito importante, agradeço muito, mas eu queria pedir para vocês que tentem trazer novas pessoas, tentem mostrar nosso trabalho, trazer novos apoiadores, votos, porque com vocês, eu tenho certeza que vocês já me acompanham há algum tempo, sabem do que a gente, conhecem o nosso trabalho, agora as pessoas que não conhecem, às vezes vai anular o seu voto, vai votar em branco, vai votar em candidato porque achou o Santinho no chão, vai despediçar o seu voto e vai deixar de votar em quem realmente tem condições de ajudar. Então, quem me assiste, quem me acompanha, pense nisso, pense que não adianta só conseguir o seu voto, precisa conseguir os votos dos seus amigos, familiares, parentes, pessoas que têm o mesmo alinhamento. Tá bom? Então, essa que é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, não é o suficiente. Gostaria muito que fosse, mas não é, a realidade é essa, ninguém se elege somente com votos de amigos e parentes e seguidores, apoiadores. Precisa trazer votos de pessoas novas, pessoas que não conhecem ainda aquele candidato. Elisângela Pereira. Oi, Major, tudo bem? A Elisângela de Boca do Acre. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boca do Acre, representada por você. A eleição agora é municipal, mas tem certeza que quem me assiste, que também mora ou vota no interior, nos municípios, tem amigos, parentes aqui em Manaus, que pode também trazer a nossa campanha, nosso nome. Acreditem nisso, faz diferença. Eu estou falando para vocês que faz e faz. Tiago Amorim está com a gente, desde, eu não peguei a mensagem inicial, deixa eu ver se eu pego aqui agora. Eu só li aqui, desde a época da eleição para deputado estadual, eu não achei o resto, ainda não achei. Iris Della Costa também, a nossa amiga sempre participando, ajudando. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês, explicar o acidente da semana passada, tranquilizar, dizer que eu estou me recuperando, que eu já estou... como diz a brincadeira aí, o meme é o Pai está um, o Mágico está um. Nós estamos on na campanha, aqui no comitê. Estendo ainda o convite, para quem ainda não veio aqui no comitê, quiser pegar material, adesivar seu carro, pegar adesivo, estamos à disposição aqui. Fica na rua Pará, número 553, em frente à churrascaria Búfalo. É um acesso bem tranquilo, aqui uma casa bem grande, aqui. Estamos aqui à disposição. E, novamente, reforço aquela mensagem. Tragam novos apoiadores, tragam novos seguidores, mostrem nosso trabalho para novas pessoas. Pensem que não adianta somente o seu voto individual. Ele é muito importante, mas ele pode não ser suficiente. Todo mundo que vota em alguém, eu tenho certeza que quer que aquela pessoa ganhe. Ninguém vota em alguém porque quer que o cara perca. Isso não existe. Se a gente vota em alguém, é porque a gente quer que aquela pessoa ganhe. Porque a gente confia no trabalho dela, porque a gente tem amizade com ela, porque a gente conhece ela. Seja o motivo qual for, mas a gente quer que aquela pessoa ganhe. Então, quando a gente vota nessa pessoa e a gente quer que ela ganhe, a gente tem que saber que é importante trazer outros votos. Que tem muita gente que ainda não tem candidato. Isso é fato. muita gente ainda não conhece o nosso trabalho. Gostaria eu que fosse tão fácil na política, nas eleições, na campanha, apertar assim, estralar os dedos e pum, todo mundo, pelo menos todo mundo, todo eleitor de Manaus, pelo menos saber que existe o major Fábio Ruz candidato. Não estou dizendo que vote na gente, não, mas pelo menos que saiba que existe. Mas não é assim que funciona, não é assim que é a realidade. O somente saber que existe já é uma dificuldade. Isso se chama fazer o nosso nome chegar nas pessoas. Não é simples. Não é simples. Principalmente quem é desconhecido, quem não é político, quem não tem padrinho, não tem estrutura, que nem é a minha campanha. Eu sou militar, não sou político, nunca tive mandato, nunca tive nada. Então fica mais difícil a gente se tornar conhecido, o nosso nome chegar no eleitor de maneira geral. Então essa que é a importância dessa live de agora. Levem o nosso nome, levem nossas propostas, as redes sociais. Compartilhem o que é publicado. Seja no WhatsApp, seja no Facebook, no Instagram. Compartilhem. Façam a lista de transmissão. Mande para os amigos, para os parentes, para os conhecidos. Faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Então vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos, de quem entrou, que está com a gente. Realmente a live hoje, ela não está num horário muito favorável. O objetivo maior foi contar, explicar um pouquinho os eventos do final de semana e do acidente que eu sofri. E dizer que está tudo bem e que o trabalho continua. Amanhã a gente vai abrir uma outra live. E eu quero chegar até o dia da eleição, no dia 14 de novembro, na live de número 100. Promessa que eu fiz. Iremos fazer uma live de número 100 no dia da eleição. Desculpa, no dia da eleição não. No dia anterior à eleição. No sábado, dia 14 de novembro. Uma live... Vamos pensar em alguma coisa especial ainda. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Vou encerrando por aqui. E a luta continua, os trabalhos continuam. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos.